O São Paulo foi mal no setor ofensivo no empate sem gols contra o América Mineiro no Monumbi na última quarta-feira. Para se ter uma ideia, a equipe do São Paulo teve o seu pior índice de finalizações no Campeonato Brasileiro nessa partida diante do Coelho, de acordo com o Fute Stars. Ao longo do jogo, o São Paulo finalizou apenas cinco vezes, sendo duas que acertaram o gol adversário. Rigoni e Galeano foram os dois chutes que foram em direção à meta. Além deles, o argentino errou uma finalização. Igor Gomes e Pablo também tentaram, mas erraram. Vale ressaltar que o ataque teve o desfalco de Luciano com irritação ocular. Agora o São Paulo espera melhorar os números ofensivos no duelo contra o Atlético Mineiro no Monumbi, nesse sábado, no Monumbi pelo Brasileirão. Em entrevista a Comebol, o ex-atacante Adriano Imperador falou sobre a Libertadores e de sua participação pelo São Paulo. A Libertadores mais marcante sem desmerecer o Flamengo foi com o São Paulo, porque eu cheguei mais perto de ganhar o título. Nós perdemos no Maracanã contra o Fluminense com o gol do Washington de cabeça e fomos eliminados. A Libertadores que me marcou mais foi essa. Se a gente passasse daquele jogo, com certeza a gente poderia ser campeão. O governo do estado de São Paulo decidiu na última quinta-feira, depois de orientação do Comitê Científico, autorizar a volta do público aos estádios de futebol paulistas a partir de 4 de julho. Anteriormente, a previsão de liberação era para 1 de novembro. De acordo com o comunicado do governo, a capacidade será limitada para 30% do setor, com o cumprimento de todas as normas sanitárias e de prevenção contra o coronavírus. A previsão é de que a capacidade seja aumentada para 50% em 16 de outubro e para 100% em 1 de novembro. Os clubes terão de exigir das torcidas que forem aos estádios um comprovante que foi vacinado. O uso de máscaras, segundo o protocolo, será obrigatório em todos os estádios. No caso dos Jogos da Série A, do Brasileirão a CBF tem marcado para o próximo dia 28 um conselho técnico para debater entre todos os 20 clubes a volta do público aos estádios. Principal destaque ofensivo de São Paulo, na temporada passada, o Luciano vive um 2021 cheio de lesões. Passados os problemas musculares, o atacante agora enfrenta um caso peculiar. Uma inflamação no olho responsável por interromper a maior sequência do camisa 11 sob o comando de Crespo. Luciano faria o sétimo jogo consecutivo, maior marca da temporada, na última quarta-feira. Entretanto, a irritação no olho tirou o jogador da última hora da partida contra o América Mineiro no Monumbi. O jogador passou por exames e acabou vetado de participar do trabalho na última quinta-feira, dia da reapresentação do elenco. Nas redes sociais, Luciano postou uma foto do olho esquerdo inchado. O artilheiro do Brasileirão do ano passado tem feito tratamento em casa. Luciano havia atuado em seis partidas consecutivas e conquistado espaço no time titular de Crespo. O atacante começou jogando diante do Juventude Fluminense e Atlético Goianiense e anotou um gol contra os goianos. Diante de Esporte e Fortaleza, ele saiu do banco. Antes dessa sequência, Luciano havia feito cinco partidas em sequência no mês de junho. O atacante esteve nas partidas contra Atlético Goianiense, 4 de julho, Atlético Mineiro, Chapecoense e Santos. Foi no Clássico, na Vila Bilmiro, que havia uma lesão responsável por tirar o atacante de ação por praticamente dois meses, superando um prazo inicial de recuperação de até três semanas. A volta só veio no confronto contra o Esporte, que engatou a sequência de seis jogos seguidos, interrompida pela infecção ocular nesta semana. O São Paulo vai contratar um novo goleiro para a próxima temporada. Na avaliação interna do clube, entende que é necessária uma outra opção para o setor, já que o reserva de Volpe, o jovem Lucas Perri, não inspira confiança para assumir a meta São Paulina. Há alguns meses, o São Paulo até tinha acertado valores e tempo de contrato e tudo mais com o goleiro Ivana Ponte Preta. Segundo informações de Jorge Nicola, o São Paulo Ponte Preta e representantes do jogador haviam entrado em um acordo pela transferência do goleiro de 24 anos. O São Paulo pagaria algo em torno de R$ 10 milhões por 80% dos direitos econômicos e vão receber cerca de R$ 140 mil por mês com acréscimos de 50% caso batesse metas. Entretanto, na última hora, o martelo não foi batido. De acordo com Nicola, o diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, brecou a contratação. O dirigente entende que os valores eram altos e que o Volpe poderia ainda se recuperar com a camisa de São Paulo. Contudo, o goleiro acabou colecionando erros nas decisões da Libertadores e Copa do Brasil. Contratado em 2019 de forma definitiva, o Volpe custou R$ 5 milhões, cerca de R$ 21 milhões na época. O contrato dele é válido até 2023? Cont Huh who can do investido em 2000 até 2023? Contratado em torno de 13 milhões Plato Malco Contratado em 2009 de 2015 music일 Obrigado.